Olá, eu sou o Thiago e aqui estamos com o último vídeo do Guia Platino de Demon's Souls Remake. E nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa fazer no New Game Plus para pegar os troféus que faltam para a sua platina. Primeiro de tudo, é importante que você tenha terminado o game da forma como eu terminei no vídeo anterior, com um final bom. E caso você não tenha visto esse vídeo, eu vou colocar o link dele na descrição e também vai aparecer um card agora para você clicar e assistir. Terminando o game como eu mencionei, agora você terá em suas mãos a arma Souls Brand, que será necessária para produzir a arma Regalia do Norte e assim pegar o troféu Legado dos Reis. Vou explicar como faz todo esse processo aqui nesse vídeo aqui um pouco mais para frente. E também você terá a alma da Dama de Preto, que será necessário para você pegar uma magia e um milagre, que também fornecerá e fará com que você receba os troféus de todas as magias e todos os milagres. Então, é muito importante que você guarde esses itens com carinho aí dentro do jogo. E para facilitar a sua navegação, eu vou dividir esse vídeo em capítulos por tarefas. E você pode ir direto às instruções que deseja ver através da timeline do vídeo. Aqui embaixo vai ter os capítulos que você pode clicar e ir direto naquele ponto. Ou então você pode abrir a descrição desse vídeo e também vai ter o tempo exato que inicia o assunto específico daquela tarefa. Agora vamos lá, tenho algumas boas e uma má notícia para falar sobre o New Game Plus de Demon's Souls Remake. Começando pelas boas, seu personagem vai estar com a mesma build que terminou o jogo anterior, inclusive com todos os itens e equipamentos. E a única coisa que você perde são as chaves de acesso às portas. Essas você vai ter que pegar novamente. Outra coisa boa é que você não precisa matar os demônios novamente, todos eles. Algumas almas de demônios serão necessárias para você aprender as magias e milagres para pegar esses troféus. Mas não serão todos os demônios que você precisa passar, isso também é uma boa notícia. E por falar em demônios, com certeza você já saberá qual é o desafio que você vai enfrentar ao entrar num combate contra eles. E isso não deixa de ser uma boa notícia, porque você já conhece o Moviset, já sabe qual é as dificuldades que você vai ter de enfrentar aquele determinado demônio. Ou seja, você vai mais preparado para enfrentar ele. Com certeza, isso é uma ótima notícia, porque se você jogou a primeira vez, você deve ter, não sofrido, mas ter surpreendido com alguns demônios meios difíceis que você encontra pelo caminho. Agora falando da má notícia, todos os inimigos do New Game Plus estão bem mais fortes e resistentes. E isso inclui os demônios que você vai enfrentar também. Então, revise sua build, ube seu personagem e se prepare bem antes de avançar nas áreas mais perigosas do game. Para compensar essa dificuldade aumentada nos inimigos, você também receberá mais itens. Ou seja, os inimigos vão dropar mais itens do que o normal. O drop rate do jogo vai ser alterado no New Game Plus. E também vai ter um aumento significativo na quantidade de almas que os inimigos dropam ao você derrotar eles. Isso ajuda você a upar o seu personagem de forma mais rápida também dentro do game. Vale lembrar que caso você não tenha pego o Anel do Aliado com o Ancião na primeira vez que concluiu o jogo, você terá que fazer isso no New Game Plus. Por isso, assim que liberar o acesso a ele, aceite a oferta que ele fará e você terá que mudar a tendência do seu personagem para Puri White. Eu expliquei como faz isso nos vídeos do guia. Vou colocar no card aqui e na descrição também um link que indica qual vídeo que eu estou falando sobre isso. Mas vale lembrar que no New Game Plus, alterar a tendência do seu personagem para Puri White é um pouquinho mais complicado. Então não deixe de pegar o Anel do Aliado na sua primeira jornada no game. Isso vai facilitar muito a sua platina dentro do jogo. Bom, depois de passar dessa primeira etapa, você poderá focar em pegar os milagres e magias que faltam. Caso tenha aprendido, assim como eu fiz no guia, todas as magias do sábio Freak, você precisa pegar só as almas dos demônios. Aranha Blindada, Deus Dragão, Velho Monge, Leecher, Astria e por último o Perfurador. Durante esse caminho você vai passar pelo demônio Labareda e você vai pegar obrigatoriamente a alma dele. Mas não use essa alma em nenhuma magia. Você vai precisar dela para falar com o Ferreiro Ed, para ele liberar a opção de fazer upgrades em armas usando almas de demônio. Só assim você vai conseguir fazer a arma Regalia do Norte que é necessário para pegar um troféu. Então por isso, guarda a alma do Labareda. Eu vou falar mais sobre isso um pouco mais aqui à frente nesse vídeo. E é importante também lembrar que você precisa salvar a Bruxa Iúria, já que é ela que vai te ensinar as magias que estão faltando. Ela é um dos NPCs mais tranquilos de você liberar e pelo menos ela é bem mais tranquila de liberar do que o próprio sábio Freak. Então por isso que eu deixei ela por último, deixei ela para a gente salvar no New Game Plus. Lembrando que no New Game Plus as coisas vão estar um pouco mais difíceis. Agora já com a Bruxa Iúria no Nexus, mais as almas dos demônios que eu mencionei no seu inventário. Recomendo que você faça um backup do save. Caso você queira pegar a platina do jogo jogando apenas duas vezes o game. Se você não se importar, você pode pegar a platina do jogo, mas aí você vai precisar jogar duas vezes e meia. Por quê? Você vai precisar jogar o New Game Plus Plus, que seria a terceira jogatina sua. Pelo menos até a metade ali do game para conseguir pegar todas as almas faltantes para comprar todas as magias ou milagres. Por que isso acontece? Porque algumas magias e milagres compartilham da mesma alma de demônio. Então por isso que você precisa pegar algumas almas de demônio três vezes para conseguir pegar todas as magias e milagres do jogo. Bom, sobre o backup do save, se você não sabe como fazer, eu demonstrei como funciona e como faz isso no guia do Demon's Souls Remake. Em alguns vídeos anteriores, na verdade eu estou no guia aqui. Mas enfim, eu vou deixar o link de como faz, no vídeo que explica exatamente como faz esse backup de save. Como faz para você restaurar o backup do save na descrição. E também vai ter um link de um card aparecendo aqui agora para você assistir. E agora já com o backup do save feito, é só você aprender todos os milagres e magias para pegar os dois troféus faltantes relacionados a isso. Vale lembrar que você precisa pegar todos os milagres e receber o troféu. Feito isso, você volta para a tela inicial do game, ou melhor, você fecha o game, faz o restore do save e pega todas as magias. Ou o inverso, pega todas as magias até aparecer o troféu, volta para a tela, fecha o jogo, faz o restore do save e pega todos os milagres até aparecer o troféu. Assim você já conclui esses dois troféus que ficaram pendentes no início do jogo, na primeira jornada que você fez. Feito isso, agora vamos para o troféu legado do rei. E para fazer esse troféu você precisa construir a arma Regalia do Norte. Para fazer essa arma você precisa da alma do demônio Labareda. É a primeira coisa que você vai ter que fazer se você for montar a Regalia do Norte. Se você já pegou todos os troféus de milagres e magias, com certeza você já passou pelo Labareda e a alma dele vai estar no seu inventário. Como é que você vai usar ela? Você vai colocar ela, você vai carregar ela e você vai até o ferreiro Ed, lá no terreno de Forja. Converse com ele várias vezes até o momento em que ele vai perceber que você está com a alma do Labareda. Ele vai te pedir essa alma. Você entrega a alma para ele e isso vai fazer com que libere a possibilidade de você fazer upgrades nos equipamentos do seu personagem utilizando almas de demônios. Com essa opção liberada você vai pegar a arma Souls Brand, Demon Brand e a alma do falso rei e ir novamente falar com o ferreiro Ed. Você vai entrar no menu de aprimoramento dentro das opções que o ferreiro permite e com a arma Demon Brand você vai ter a opção de transformar ela na Regalia do Norte. É para fazer essa transformação ele vai te pedir a Souls Brand mais a alma do rei e mais alguns milhares de almas que você precisa ter para pagar o trabalho dele. Feito isso, construído a arma você já vai receber o troféu Legado do Rei. E se você seguiu esse guia até esse ponto possivelmente faltam dois troféus para você pegar. E esses troféus são os troféus online que dependem do multiplayer do jogo, infelizmente. Eu falo infelizmente porque dependendo da data que você está assistindo esse vídeo, os servidores do jogo podem estar meio vazios aí e que vai dificultar com que você consiga pegar esses troféus. Minha recomendação nesse caso é combinar com um amigo que tem o jogo para ele te ajudar a fazer essas duas tarefas online. Que são você invadir um outro player e matar ele e a outra é você ajudar um outro player na forma co-op a matar um demônio. A primeira tarefa é a mais fácil de você conseguir porque lá na Torre do Marfim, antes de você chegar lá no Velho Monge, você já pode ter até eliminado o Velho Monge, que é um dos demônios, o penúltimo demônio, é o último demônio na verdade da Torre do Marfim. Você pode usar a Pedra Ocular Escura naquela Arkstone antes da Arkstone do Velho Monge. Por quê? Nesse ponto, quando você usa a Pedra Ocular Escura para invadir um player, ao invadir o mundo do player você assume o papel do Velho Monge. Você assume o papel do chefe com todas as suas habilidades, além de todos os itens que você tem também e as armas que você tem. Isso vai facilitar um pouco você conseguir eliminar um inimigo, porque querendo ou não, o Velho Monge é bem forte. Inclusive também fazendo essa invasão, como o Velho Monge, se você derrotar o inimigo, derrotar o outro jogador, você vai receber um item bem forte, que é aquele chapéu com um monte de pano enrolado na cabeça. E ele é um item bem forte para quem faz build de mago. Ele aumenta bastante o poder da magia do seu personagem. Então é uma outra forma também de você conseguir um item, caso você esteja fazendo uma build de mágico, que vale bastante a pena. E eu deixei para fazer especificamente esse troféu por último, exatamente porque ele altera a tendência do meu personagem. Então tome muito cuidado, só faça esse troféu depois que você já concluiu todas as tarefas que envolvem a tendência do seu personagem. Já o outro troféu envolvendo o multiplayer, envolve você ajudar o player a matar um chefe. E aí você fica à vontade em escolher qual é o ponto em que você vai possibilitar a sua invocação. Para funcionar, para fazer esse troféu, você vai precisar da pedra ocular azul, e você tem que marcar ela num ponto, no chão, para que o outro player invoque você para o mundo dele. Eu aconselho você colocar em algum caminho que você tenha certeza que um outro player vai passar. Faça isso, porque na hora que ele passar na frente desse caminho aí, ele vai com certeza ver que existe uma invocação, e se ele precisar de uma ajuda, ou se ele quiser uma ajuda, ele vai te invocar. Se mesmo assim, você colocando num ponto onde um outro player consiga ver, e você estiver demorando muito para ser invocado, você pode usar aquela dica que eu recomendei na hora que eu comecei a falar sobre o troféu multiplayer, que é chamar um amigo para fazer isso. Então pede para um amigo aí te invocar, você marca o ponto, avisa para ele onde que está marcado, e pede para ele invocar você, e assim vocês dois matam um chefe juntos, e dessa forma você pega esse troféu. Agora feito tudo isso, você já deve ter pego todos os troféus, e assim ter conseguido a platina do jogo. Parabéns, porque esse jogo requer aí uma boa dedicação para você conseguir essa platina. Existem algumas coisas que são bem ocultas, principalmente ao enfrentar os chefes, por isso que eu resolvi montar esse guia. Então era isso que eu queria trazer para vocês, eu espero que você tenha gostado do guia, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, porque isso ajuda bastante o trabalho que eu faço no YouTube, e eu vou ficando por aqui pessoal. Muito obrigado a todos, valeu e até a próxima. Obrigado. Obrigado.